Três Lagoas está dando sorte, porque domingo passado, o quarto prêmio de 150 mil reais saiu pra cá, Ricardinho. Saiu aqui pro bairro Vila Nova, Ricardinho. Pensei eu, será? Não fui eu. Sabe quem foi? Foi o Denis Carlos Venâncio. Ele levou 150 mil reais. Que coisa, hein? Temos a reportagem aí, não temos, diretor? Por favor. Fala Israel, tô aqui em Três Lagoas, direto da Vila Nova, com o ganhador do quarto prêmio, Denis Carlos Venâncio. Denis, e aí me conta, 150 mil chega em boa hora? Chega em boa hora, sim. Opa, 150 mil no final de ano, chega em boa hora. E qual que é a dica que você deixa, Carlos, pra quem assim como você também compra MSCAP? Ah, aqui eu deixo a dica que vamos acreditar na sorte, comprar o MSCAP, ainda está ajudando o Hospital do Câncer. Uma hora tem que sair, né? Você comprou no bar do Volpato, você me falou. Comprei no bar do Volpato, Vila Nova, aqui, no mesmo quarteirão da minha casa. É isso aí, então assim como o Denis, assim como você, faça como o Denis, acredite, compre, procure aqui no ponto de venda mais próximo da cidade. Israel, volto com você aí no estúdio. Um grande abraço.